E aí, bora pintar um doguinho com arte extensio? Vem ver como é que se faz! Salve, salve galera! Rick da Rick Extensio por aqui. Hoje estou trazendo para vocês uma arte, na realidade são duas, tá? Eu vou fazer em dois vídeos, esse aqui é o do primeiro quadro, depois eu vou fazer um do segundo quadro. Foram duas encomendas da Lavine e do Vitor, e são dos cachorrinhos deles. Ficaram incríveis as artes, ficou muito legal. São os primeiros animaizinhos que eu pinto, então eu gostei demais do resultado. Se você já está curtindo, larga aí seu like, beleza? Quer receber mais vídeos como esse? Entra aqui nas nossas playlists e não esquece de se inscrever aqui, tá bom? E bora para o vídeo, vamos ver como é que foi a pintura desses dois doguinhos. Eu vou mostrar um hoje e o outro no próximo vídeo, beleza? Vem comigo! Aí a gente já inicia fazendo a primeira camada, né? Faça a base de preto para receber os nossos estentes. Não esquecendo nunca de colocar ali a nossa fita crepe no local da marcação, para não deixar a nossa tela marcada com as várias camadas de tinta que ficam ali na marcaçãozinha. Depois disso, a gente lança essa camada de cinza claro, que vai fazer, já dar esse fundo mais claro, né? Na tela. Aí depois disso, a gente já segue colocando a próxima camada. Você pode perceber que esses nossos estentes ficaram bem detalhados, né? Eu busquei fazer bem os pelinhos dos bichinhos e ficou bem legal. A gente segue aí fazendo mais essa camadinha. E aí, se você quiser aprender a pintar assim também, é só chegar junto, tá? Aqui no nosso link da descrição tem aula gratuita, tem extensio gratuito, tem o nosso treinamento principal. É só chegar junto aí para você conhecer todo o nosso trabalho, tá bom? Então, agora a gente está lançando a camada do cinza escuro, que vai dar esse degradê, né? Nas cores, né? Entre cinza claro, escuro, preto e branco. Olha só que bacana que vai ficando. E a gente já vai se encaminhando aí para mais uma camada. Também ficou com muitos detalhes. Então, é para você ver que quando a gente faz o estêncil de animaizinhos, né? Que tem pelinhos, é bem legal que você consegue colocar bastante detalhes nele, principalmente nessas partes das divisões das tonalidades dos pelos nele. Olha só que bacana que vai ficando. Tiramos mais uma camada. E agora a gente vai para a nossa última camada, né? Antes de pintar o fundo, a gente vai fazer os bigodinhos ali do doguinho e mais uns detalhezinhos dos olhos. Então, dá uma conferida aí como é que vai ficar. Olha só que bacana. Show de bola. Agora a gente vai, como eu falei para vocês que eu estava fazendo um conjunto de quadros, né? Aí a gente está pintando os dois quadros juntos. No próximo vídeo eu vou colocar para vocês aqui como é que foi a pintura do outro quadrinho, né? Onde a gente finalizou os dois juntos. Está aí o nosso Instagram e o nosso TikTok também, onde a gente está lançando sempre novos vídeos, muito conteúdo bacana lá. É só chegar junto para conhecer também, tá bom? E agora a gente vai fazer o fundo e, como eu falei, então, não esquece não, tá? Na semana que vem eu vou lançar o vídeo do outro cachorrinho. E aí para vocês verem como é que foi a produção da pintura dele também, beleza? Aí eles pediram para fazer um fundo puxando para o verde. Aí eu consegui fazer esse degradê de verde com um pouquinho de amarelo, né? Para dar uma clareada. E deu uma escurecidinha com um pouquinho de preto. Fizemos aí umas gotinhas de tinta e vai ficar bem bacana. Olha só como é que fica legal quando a gente tira o stencil, né? Que tampa a imagem. Dá uma conferida. Olha só. Esse foi do primeiro doguinho. E agora do segundo doguinho. Olha só que bacaninha que vai ficar o conjuntinho dessas duas artes. Aí, beleza, né gente? Ficou bem bonitinho, né? Ficou bem legal. Olha só do primeiro cachorrinho para vocês verem com mais detalhes como é que ficou. E agora, né? Se liga só como é que ela recebeu lá na casa dela. Vou abrir aqui agora uma arte feita pelo Rick. Uma arte extensa que eu pedi para fazer os meus filhos. Vamos ver como é que fica. Ui, meu irmão. Esse aqui é o alemão. E essa aqui foi a pintura do primeiro doguinho. O nome dele é o alemão. Então, ficou legal, né gente? Bem bacana. Vocês viram aí como que eu fiz para pintar o fundo, né? Coloquei os dois quadros juntos para pintar o fundo. Para fazer um conjuntinho ali. E no próximo vídeo eu venho para mostrar o outro doguinho para vocês. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!